Bom, e os tratamentos realizados na Prevent Senior, especialmente o caso da mãe do empresário Luciano Hang, foram tema da CPI da Covid ontem, durante o depoimento que aconteceu em Brasília. E logo depois dessa oitiva na CPI, o empresário concedeu uma entrevista exclusiva à Jovem Pan e disse que vai acionar a justiça contra senadores da CPI. Fernando Martins. Depois de prestar depoimento na CPI da Covid-19, nesta quarta-feira, o empresário Luciano Hang deu entrevista exclusiva ao programa Os Pingos nos Is. Ele disse que a exposição do atestado de óbito e do prontuário médico de sua mãe, Regina, foi o maior crime que a comissão já cometeu. Eu acho que ter aberto o sigilo da minha mãe, tanto do atestado de óbito quanto do prontuário, foi o maior crime que essa CPI fez durante todo esse período que eles estão aí tentando achar alguma coisa que até agora não acharam. Então, tentaram expor a minha mãe para ter um discurso político, talvez para me trazer para a CPI, tentar me irritar e quem sabe me levar preso para derrubar reputação. Luciano Hang ainda afirmou que irá à justiça contra os senadores. Com certeza, meus advogados já estão aí e vão entrar no individual de cada senador, porque embora eles sejam senadores, eles não podem cometer crimes. E o crime não foi só um crime de documentos, um crime moral. É uma desumanidade o que fizeram com a minha mãe. A mãe de Hang foi infectada com a Covid-19. Ela morreu aos 82 anos em um hospital da Rede Prevent Senior. Luciano disse que ela recebeu diagnóstico no hospital, mas não houve menção à doença no atestado de óbito. No programa, o empresário disse ainda que não é negacionista e que não espalhou notícias falsas sobre a pandemia. A edição de ontem de Os Pingos nos Is também recebeu o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro. Ele afirmou que o depoimento do empresário Luciano Hang mostrou que o colegiado usa o aparato estatal para promover perseguição. O que aconteceu ali hoje é mais uma comprovação de que eles usam, tentam usar o aparato estatal para promover perseguições. E provocam instituições sérias que, no meu ponto de vista, têm que reagir ao contrário do que eles querem. Olha, tem que dizer o seguinte, nós não seremos instrumento político de senador de CPI. A edição completa do programa Os Pingos nos Is desta quarta-feira, você pode conferir no aplicativo Panflix. Eu queria fazer dois comentários aqui, um em cima, vamos começar pelo final aí. Um em cima do que aconteceu com o empresário Luciano Hang ontem na CPI. Ele faz muito bem de processar os senadores e individualmente, assim como fizeram as médicas que foram desrespeitadas lá no início da CPI, porque os senadores deveriam ter preservado documentos que estavam sob sigilo. Isso é norma, é regra, é lei, na verdade. A privacidade das pessoas precisa ser preservada e eles não estão respeitando. E de uma forma muito seletiva, né? Vazam para a imprensa, para os veículos que vão dizer, vão falar a mesma língua deles e vazam só contra o que eles acham que são inimigos, né? Até porque a CPI, na verdade, só chamou para ouvir ali, de uma forma mais contundente, pessoas que eles achavam que tinham uma ligação muito forte com o governo e poderiam, de alguma forma, ter influenciado nas decisões sobre a pandemia. O que nem é o caso do empresário Luciano Hang, que até agora ninguém entendeu por que foi chamado para a CPI. Faz muito bem de processar e processar, inclusive, por danos morais, não só pelo crime de vazamento de documento sigiloso. Em relação à notícia anterior, aquela decisão judicial da família de um paciente que está cobrando da Preventicênio os gastos tidos em outro hospital por ter transferido seu parente para outro hospital, a primeira coisa é dizer que decisão judicial, depois de transitada em julgado, cumpre-se. Ali ainda tem muitos questionamentos em outras instâncias, provavelmente os advogados da família vão recorrer, então a gente precisa saber a decisão final para chegar a alguma análise mais contundente. Mas cumpre-se, se essa condenação de 2 milhões for mantida em instâncias superiores, a Preventicênio não vai ter o que fazer se não pagar. Agora, isso não é necessariamente admissão de erro. A gente vê ali que o juiz interpretou, pelos documentos que foram anexados, que pode ter havido um possível erro médico, de atraso na transferência do paciente para uma unidade de terapia intensiva, uma unidade para pacientes mais graves. Não se está questionando, pelo menos no que foi divulgado, o uso de remédios, que é o que, por exemplo, os senadores da CPI tentam criminalizar. A gente precisa lembrar que a autonomia médica existe, é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, que é o único órgão que representa todos os médicos do Brasil. essas sociedades de classe aí, sociedade de uma especialidade ou de outra que fala isso ou aquilo contra, inclusive, o que diz o CFM, elas são entidades quase que sindicais, elas são representantes de uma classe dos médicos. Agora, todos os médicos são representados pelo CFM, e o CFM defende a autonomia médica. Então, não cabe a gente ficar aqui julgando se o que o médico fez em relação à prescrição de remédios para determinados pacientes está errado ou não. Isso é uma decisão do médico e do paciente, ou da família. Olha, a questão do Luciano Hang entrar na justiça contra as pessoas, contra a pessoa de alguns senadores ali, está corretíssimo, até porque, convenhamos, os senadores ultrapassaram o limite do bom senso, em muitos casos, nesta CPI. E a CPI tem sido um show de horrores, um espetáculo horroroso para a sociedade. E eu observei que a audiência foi dada, é muito grande, e a audiência do Luciano Hang foi ainda maior, porque ele foi o homem que bateu de frente com os senadores, colocou cada um sentadinho no seu lugar, mas os senadores mostraram bem a que vieram. Eles estão numa perseguição implacável a quem quer que seja que apoie o governo. E hoje, essa perseguição segue com ouvir o empresário Otávio Facuri. Mas mais do que isso, houve aí um desrespeito à família Hang, quando se divulgam documentos da família, que têm tudo a ver só com a família e com os médicos. Houve esse vazamento, trazendo ali, politizando a morte da mãe do empresário, que me parece que é o único gancho que trouxe ele para dentro da CPI, porque, no mais, ele não vendeu vacina, ele não comprou respiradores. O que ele fez? Fez ações filantrópicas, doando remédios, doando oxigênio para a Amazônia, enfim. Me parece que há um exagero. E vamos lembrar que a doutora Mayra Pinheiro também foi vítima de vazamentos seletivos de documentos que não poderiam vazar. Então, a CPI ultrapassou mais uma vez os seus limites. O pior é que não vão parar. A máquina de moer reputações, chamada plenário da CPI ontem, emperrou. Tentaram desestabilizar o empresário Luciano Hang. Ele não mordeu a isca. E isso acabou provocando ali a divisão inédita do G7. Esse grupo de senadores de oposição ao governo que sequestrou a maioria e o plenário da CPI. O que eu não entendo é esse caso da Prevent Senior chegar à CPI com tentativa de ligação com o presidente Jair Bolsonaro e com o governo. Isso tem que ser investigado mesmo na área policial e na área de justiça. Nada mais do que isso. A CPI esteve ontem, pela primeira vez, discutindo internamente o futuro da comissão. A coisa ficou muito escancarada.